O sal é a luz, sou eu, eu sou do povo do Senhor Eu quero que esta vida tenha muito mais sabor Eu quero que meu povo tenha muito mais amor O sal é a luz, sou eu, eu sou do povo do Senhor Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo Há muito prato insípido no mundo sem sabor Há muita escuridão cegando o mundo sem amor O sal é a luz, sou eu, eu sou do povo do Senhor Há vida sem tempero, muita gente sofre a dor Existe escuridão porque ninguém acende o amor O sal é a luz, sou eu, eu sou do povo do Senhor Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo No mundo que não ama é preciso ter amor Apai-vos uns aos outros, é o desejo do Senhor O sal é a luz, sou eu, eu sou do povo do Senhor O sal é a luz, sou eu, eu sou do povo do Senhor O sal é a luz, sou eu, eu sou do povo do Senhor